Sejam bem-vindos a mais uma meditação do Teta Rilo. Hoje a nossa conexão energética é alegria, harmonia e gratidão. Que a cada dia da sua vida você vibre na energia, se conecte à fluidez do universo e agradeça a cada benção em sua vida, da melhor e mais elevada maneira. Vamos lá, respira fundo, se conecta ao seu coração e solta. Respira fundo, profundamente, se conecta com o seu coração e solta. Respira fundo, se conecta ao seu coração e solta. Visualize uma energia saindo do seu coração, essa energia vai descendo, descendo, descendo por todo o seu corpo. Vai chegando nos seus pés, visualize raízes saindo dos seus pés em direção ao centro da terra, descendo, descendo. Chegando no centro da terra, visualize um cristal na cor, no tamanho e formato que você desejar. Abrace com as suas raízes esse cristal, sinta a energia do centro da terra. E agradeça por essa oportunidade. Puxe toda essa energia do centro da terra com as suas raízes. Puxe, 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 puxe. Vá trazendo essa energia nas suas raízes. Vá chegando nos seus pés. Vá subindo, chegando na base da na sua coluna. Vá subindo numa espiral energética. Vá subindo, expandindo cada um dos seus pés. Vá subindo, 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 chegando no topo da sua cabeça. Vá subindo, chegando no topo da sua cabeça. Vá subindo, 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 subindo. Vá subindo, subindo, subindo. Vá passando uma camada de cor escura. Vá sentindo a energia dessa camada. subindo, 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 subindo sinta a energia dessa camada vá subindo mais um pouco chegue em frente a um portal uma luz perolada brilhante entre com a sua bola de energia e a sua consciência dentro desse portal agradeça por estar aqui respire fundo criador de tudo o que é é comandado enviar muito amor incondicional a esse ser de luz que aqui está em todas as células em todos os quatro níveis de crença grato, grato, está feito, está feito, está feito mostre-me sinta a energia de você conectado ao todo você e o todo a energia do sétimo plano da existência sendo um e a partir deste momento nós vamos baixar os downloads ou os programas para trazer mais consciência e expansão para o seu ser eu entendo a definição de gratidão através do criador de tudo o que é eu sei qual é a sensação de ser grato aos outros a mim e a Deus eu sei quando ser grato eu sei como ser grato eu sei como viver a minha vida diária com gratidão eu conheço a perspectiva da gratidão através do criador de tudo o que é eu sei que é possível ser grato eu entendo a definição de alegria através do criador de tudo o que é eu sei qual é a sensação de ter alegria eu sei qual é a sensação de ser alegre eu sei como ter alegria a cada momento da minha vida eu conheço a perspectiva da alegria através do criador de tudo o que é eu sei que é possível ser e ter alegria em cada momento da minha vida eu entendo a definição de harmonia através do criador de tudo o que é eu sei qual é a sensação de ter harmonia eu sei qual é a sensação de ser harmônica eu sei como estar em harmonia em todas as áreas da minha vida eu sei como viver a minha vida diária em harmonia eu conheço a perspectiva da harmonia através do criador de tudo o que é eu sei que é possível estar em harmonia a cada momento da minha vida vocês me permitem baixar todos esses programas neste momento? sim criador de tudo o que é é comandado que todos esses programas sejam baixados agora em cada uma das células nos quatro níveis de crença em todas as áreas da vida da melhor e mais elevada maneira a partir do criador de tudo o que é grato, grato está feito, está feito, está feito e mostra-me sinta essa mudança sinta esse equilíbrio essa alegria essa gratidão por tudo o que foi feito neste momento e que essas energias estejam com você estejam com você a cada momento da sua vida o criando sendo quem você veio para ser aqui nesse planeta da melhor e mais elevada maneira agradecendo estando alegre e percebendo a sua conexão harmônica com o todo gratidão a cada um de vocês um beijo de luz agradeça por essa energia por tudo que você recebeu da fonte criadora nesse momento agora vá voltando com a sua consciência com a sua bola de luz vá saindo do portal vá chegando no topo da sua cabeça visualize uma água perolada brilhante banhando a sua bola de luz o seu corpo purificando todo o seu ser agora visualize a bola de luz a sua consciência no topo da sua cabeça entrando no seu corpo essa energia vai descendo por todo o seu ser vai chegando na sala dos seus pés nós vamos fazer o aterramento vá com as suas raízes até o centro da terra se conecte ao cristal no centro da terra puxe essa energia puxe, 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 puxe toda essa energia do centro da terra as suas raízes traga essas raízes traga com as suas raízes essa energia vá chegando na sala dos seus pés vá subindo com essa energia por todo o seu ser vá chegando no seu coração expandindo, expandindo, expandindo expandindo, expandindo expandindo cada vez mais respira profundamente e solta gratidão a cada um de vocês por estarem comigo neste momento que você tenha alegria harmonia e gratidão em cada momento da sua vida um beijo de luz gratidão um beijo de luz